Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos que combinam com Matias que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? Eduardo Matias Arthur Matias Pedro Matias Matias Javi Matias Gael Isaac Matias Matheus Lourenço Bernardo Matias Yuri Matias Matias Rafael Matias José João Matias Matias Alexandre Matias Miguel Matias Felipe Matias Luiz Matias Henrique Matias Guilherme Matias Levi Matias Gabriel Matias Gabriel Joaquim Matias Henrique Matias André Matias José Matias Pietro Matias Pietro Matias Gustavo Matias Kauê Matias Iuri Matias Fernando Matias Leandro Matias 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 Luiz Matias Bruno Matias Matias Pietro Matias Augusto Matias Vicente Matias Joaquim Matias Francisco Matias Valentim Matias Valentim Matias Otávio Matias O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!